Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer uma novidade muito curiosa que se trata do protótipo do primeiro Sonic de Mega Drive, ele mesmo. Recentemente foi vazado na internet essa runa, essa versão inacabada, que era o protótipo do primeiro game do Ouriço mais famoso do Brasil. Eu sei que teve gente que já fez live, já fez gameplay, mas o nosso vídeo de hoje vai ser um comparativo da versão protótipo com a versão final americana Isso mesmo, vamos ver tudo o que foi mudado e tudo o que foi implementado para essa versão. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! Vamos começar? Lembrando que a versão americana final que eu estou comparando, você vê que tem o Sega e na versão protótipo não tem. Detalhe, vou pausar aqui. Na versão protótipo aparece aperte o botão Start e na versão final não. Pode ver que é igualzinho, a imagem só mudou esse detalhe. E o som da caixa da música também, da batida, da bateria, o som mais agudo está mais seco na versão protótipo. Vamos lá! Green Hill Zone. Olha um detalhe interessante ali, a meiuca da flor na versão protótipo é rosa e na outra versão final é verde. Até então não vi grandes diferenças gráficas de detalhes. Vamos lá! Repare no som que está mais seco da caixa, né? Olha, tem essa pedra também, essa bola aí que persegue a gente. Na versão final não teve. Outra coisa também que não tem no protótipo, gente, é o Check Point, tá? Se você morrer, você volta para o começo da fase mesmo e dane-se. E repare também que os inimigos são muito maldosos, né? Nessa versão você viu que tem um espeto ali que não tem na versão final. Mas está muito bem parecido, né, gente? Primeira fase está bem aproveitada, né? Ali apareceu uma abelha dos infernos, né? Que não tem na versão final ali. Complicado, né, gente? Ficou mais difícil o protótipo mesmo. Eu senti dificuldade. O jogo é inacabado, né, gente? É um protótipo. Não dá para zerar esse game, viu? Antes que alguém pergunte nos comentários aí, né? Green Hill Zone, detalhes bem sutis, viu? Outra coisa também, ó. Está vendo aquele anelzão do especial lá? Na versão final? Isso não tem na versão protótipo, gente. Você vai ver daqui a pouco, né? Não adianta. Mudou a tela cheia aí para a versão protótipo, para você conferir. Não tem um anelzão. Detalhe para o pulo, ó. Essa pose do Sonic aí que foi cortada, né? Nessas cenas agora, porque só aparece no final. Vamos ver o primeiro chefe do Sonic 1 protótipo. Até então está ok, tá? Bem aproveitado na versão final. Não lembro se essa bola fica piscando em Flickering, né? Na versão final, mas eu acho que não. A música está igual, tá? Só a caixa aqui está um pouco mais seca, né? Mas está igualzinho, né? Você viu aí? Chefe, ok. Agora vamos para a Marble Zone. Ele vai sozinho para a Marble Zone, tá? Lembrando que está curtindo o vídeo, deixe seu like aí. É novo por aqui. Se inscreve aí que teremos vários vídeos aqui no canal durante o ano. Comparação novamente. Musiquinha tocando no protótipo. Olha lá, olha lá. Deixa eu dar um pause aqui. Espera aí. Discos voadores. Olha lá, no céu da Marble Zone protótipo. Isso não tem na versão final, viu, gente? Interessante. A música está idêntica, tá, pessoal? Vamos lá. A dificuldade também está bem mais sinistra na versão protótipo. Aquele inimigo ali, aquele fusquinha rosa que eu chamava na infância, Ele é presente na fase seguinte, né? Ele não é dessa fase. Na versão final colocaram aquelas lagartas, né? O disco voador ficou legal, né? Sentiram falta disso na versão final? Achei interessante esse detalhe, no céu. O jogo tem uns bugs, tá, gente? Umas travadas aí. Lembrando que eu estou capturando isso do Mega SG, que simula perfeitamente o Mega Drive original, tá? Então, é isso aí. Sempre coloco na tela, revisando o som, para você ter uma noção, né? De que música é qual. Esse está junto, é meio mesclado também, tá vendo? Não está igualzinho ao original, não. A parte interna do castelo está igual. É, falando assim, os detalhes, né, gente? Olha, repara ali na tela original, que os blocos de concreto, eles não ficam flutuando, eles ficam fixos na lava. Agora você vai ver a diferença que tinha um efeito legal no protótipo que tiraram. Difícil, né, meus amigos? Essa versão protótipa é cabeluda de dificuldade, cara. Olha que legal, tá vendo? Está flutuando aí no... Na lava, no fogo, né? Na versão final ele ficava mais estático. Olha aquele detalhe ali em cima, diferente, né? Aquele pistão ali com aquele espinho. Diferente, viu? Isso não tem na versão final, né? Está bem mais difícil. O pulo está mais limitado também, né? Na versão protótipa, porque não foi pulida a jogabilidade. Eu sinto alguns atrasos também de comandos aqui. Lembrando que eu capturei cada parte e fiz esse comparativo e estou narrando para vocês aqui, para não ficar um negócio mudo, né? Ficar um negócio legal. No original eu já passei de fase ali, né? Você viu o anelzão apareceu ali no final do especial. Agora você pode ver totalmente aí o protótipo para você conferir. Disco voador no céu e zero anel de bônus, gente. Ele tem bônus stage, mas você tem que acessar por aquele macete de seleção de fases, viu? Que daqui a pouco a gente vai conferir sim, pode deixar. Passando sozinho aí, ó. Não tem segundo chefe, tá? Eu estou no estágio 3 para você conferir. Bizarro, né? Não tem segundo chefe. Protótipo, né, gente? Bem inacabado mesmo, mas é muito curioso. Olha lá. Não tem nada, pessoal. Agora vai passar de fase, né? Para Spring Yard Zone, né? Que o nome do protótipo era Sparkling Zone. Olha a diferença, gente. A diferença. A música está igualzinha, tá? Tirando a caixa que é um pouco mais seca. Mas olha esse fundo de imagem. Totalmente diferente da versão final, né? Eu curto muito o fundo de imagem original. Esse ficou meio cassino, né? Meio chai natal. Ficou legal também, mas eu preferi a versão final. Essa fase também está super inacabada, tá, gente? Só tem esse primeiro estágio aí. Os outros não tem. Pode ver que a cor também mudou um pouquinho. Você está vendo que tinha um pouco mais de contraste. Nessa plataforma móvel, né? Na versão final ficou um pouco diferente. As telas também ali, as gradezinhas. Aqui não tem nenhum inimigo, né? Praticamente, na versão final tem vários obstáculos. Ó, estou quase junto ali. Está quase sincronizado. Agora aqui não vai aparecer inimigo. Ó, não tem essas bolas de aço. Os inimigos estão ali. Não tem... Ah, não tem. Tem sim esse... Esse bagulho rodando. Essa bola de aço está presente, né? As outras que não estão. Musiquinha show, né, pessoal? A única diferença é a caixa da bateria mídia. Porque o resto está idêntico, tá? Até a passagem secreta tem, ó. Normalmente. Repare na diferença da grade, que é mais esverdeada no protótipo. Pouca coisa. A vida está bem presente ali, né? Esse protótipo, se não me engano, foi mostrado em janeiro, tá? De 91. E a primeira versão oficial foi lançada em abril de 91, se não me engano, tá, pessoal? Olha o inimigo que tinha na Marvel Zone ali do lado da parte da versão final. Repare uma coisa, gente. O pulo não é tão aprimorado, não. Olha só que desgraça. Não dá pra pular. Tem que ir ali na ponta da curva pra tentar pular. Complicado, né? Ó, agora foi. E não tem os atos seguintes, pessoal, na parte protótipo. Olha que interessante. A gente passou aqui, eu tive que colocar ali o modo debug, né? Pra conseguir passar, você tá vendo ali no lugar do score. Legal essa pose, eu gostei do Sonic pulando. Não é assim no final, né? Ele sai da tela. E ele passa automaticamente para o Starlight Zone, gente. Da Sparkling Zone, né? Que seria a Spring Yard com outro nome. E o resto tá incompleto. É engraçado pra caramba, né? Vamos selecionar a fase aqui pra gente ver qual é. Vamos voltar lá. Sparkling Zone 2. Só dá pra acessar através da seleção de fase, que é o mesmo macete, tá? Da versão final. Eu botei no debug mod, porque essa fase trava, tá? Não tem saída. Só pra gente conferir aí. O debug mod, pra você acessar, quando você seleciona a fase, é só você selecionar a fase com o botão A apertado. Até aparecer o novo estágio, tá? Aí você entra nesse modo aí, que você pode voar pela tela, né? Aí acaba a fase. Você fica preso aí. Você cai aí, não tem mola, não tem nada. Impossível. Vamos dar uma explorada aqui pra ver qual é. Realmente, o jogo passa sozinho pra Starlight Zone e acaba lá, tá? Não tem as fases seguintes. Tanto que não tem a Labirint Zone. Já, já vamos conferir também, ó. Não tem inimigo nenhum. Não tem nenhum item. É engraçado ver o jogo inacabado, né, cara? Acho muito bacana isso. Viu, ó? Aí seria o final da fase. Será? Não tem aquele... Aquele negocinho de você passar de fase. Então, gente... Tá inacabado mesmo o estágio, o ato 2 e 3, né? Da Sparkling Zone, que é a Spring Yard Zone, né? Não adianta, Sonic. Você tá preso, cara. Quando você pausa também, ele não muda o som. Olha a Labirint Zone, que eu tive acesso pela seleção de fases. Só pra você ver. As músicas estão finalizadas, tá? O fundo de imagem é totalmente diferente. Não tem inimigo nenhum. Não tem item nenhum. Não tem água, gente. Tem muita gente que odeia essa fase. Imagina a Labirint Zone sem água, pessoal. Seria até fácil demais, né? Mas ela também não... Ela trava. Ou seja, ela não tem saída num certo momento. Você vai ver. Repito. Quando você acaba a Spring Yard Zone, que aí tem o nome de Sparkling Zone, ele vai pra Starlight, né? Que é uma fase finalizada. Estágio 1 apenas. Você não tem nenhum ato finalizado dessa fase da água sem água, né? Olha que bizarro o fundo de imagem como seria. Mudou, ficou bem melhor, né? Esse fundo oficial. É isso aí. O resto está incompleto. Agora vamos ver se Starlight Sonic tem o mesmo nome original. Ficou bem parecido com a versão final, tá? Tirando alguns locais que é difícil você passar. E não tem inimigos também, né? Na Starlight Protótipo, né? Eu estou com o modo Debug ativado caso eu fique travado, tá, gente? Eu notei que é bem mais fácil você pegar vidas aí nesse protótipo, né? Só que é mais difícil você atravessar a fase. E frisando, não tem checkpoint, tá? Morreu, volta para o começo da fase. Ó, eu coloquei a tela cheia de protótipo para você ver aí até o final. Eu estou com medo de morrer. Então eu botei no modo Debug, né? Estou virando o anel e estou voando na tela para a gente explorar até o final da fase, né? Quando você acaba essa fase, o jogo reseta. Não tem mais protótipo. O gameplay acaba aí, tá? Tá vendo? Fiquei travado aí, cara. Interessante isso, né? Fundo de imagem é igual também da versão final. Cores, né? Não vi grande diferença. Música idêntica. Será que eu ia morrer ali? Não esperei para ver, né? Ó, está um pouquinho enterrado no chão, mas deu para passar de fase, né? Repare que vai acabar aí o gameplay se você fosse na ordem natural, né? Sparkling Zone, estágio 1, vai direto para aí e acaba. Debug Mod interessante, né? Resetou, pessoal. Vamos selecionar a fase de novo. É isso aí. O gameplay acabou, né? Colocaram lá na Scrap Brain Zone, que tem o nome de Clockwork Zone. Olha como é que está inacabada essa fase, gente. Fundo de imagem não tem nada a ver. Não tem nenhum inimigo. Simplesmente acaba ali. Não tem como você pular. Graças ao Debug Mod a gente conseguiu explorar a fase, né? A música está idêntica, tá? Essa fase é lazarenta no Sonic mesmo, na versão finalizada, né, gente? Não tem nada. O fundo de imagem estático parece até a fase em si, né? Estava bem conceitual mesmo. Repare que a música é idêntica mesmo, né? Já já vou mostrar o estágio 2 dessa fase, ó. Só para você ver. Vamos lá de novo. Clockwork Zone. Engraçado quando se começa a fase, falta o W. Só tem o O. Nem fundo de imagem tem, gente. Olha que bizarro. Não tem nada aí, né? Última fase bem conceitual ainda. Não tem também a Final Zone. Lógico. Uns caminhos pré-definidos, né, gente? Se não tivesse o Debug Mode, não teria como mostrar isso para todos vocês, né? Não funciona o elevador quântico, né? As esteiras estão paradas. Só como guias, eu acho. Futuro do game, né? Ah, vamos usar o Debug, né? Debug Mode. Que loucura, pessoal. Adoro essas coisas, viu? Acaba mesmo aí. Não tem como mais seguir. Eu ia cair no vácuo. Eu ia morrer ali, né? Muito interessante. A parte 3 também, tá, gente? Está super inacabada. Não tem jeito. Vamos soltar o Sonic para ver qual é. Bugou o game! E não tem a Final Zone, como já tinha falado, né, pessoal? Mas tem o Special Stage, que não é acessível normalmente no protótipo, mas na seleção de fases a gente consegue ver. E está inacabado também, tá? Não tem Esmeralda. Você vê que não tem aquele botão de meta ali, né? Que você volta para o começo e sai do Special Stage. Ou seja, fica preso também, né? Protótipo, né? Inacabado, mas é muito interessante que vazou isso, cara. Se esse vídeo bombar, a gente pode fazer dos outros protótipos que tem, né? O conhecidíssimo Sonic 2, que eu, inclusive, aluguei na infância, né? Pensando que era o Sonic original, e não era. E também do 3, que saiu aí ano passado, se não me engano, né? Então compartilha esse vídeo com seus amigos, grupos de games, porque o pessoal vai gostar, viu? Peguei a Esmeralda e saiu, gente. Terminamos! Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que eu não posso ficar colocando nem na descrição, nem no comentário fixo, o link de download dessa ROM do protótipo de Sonic 1, não. Tá? Desculpe mesmo. Mas a Google, né? O YouTube está muito rigoroso com esse negócio de download de jogos, sejam inacabados ou não. Então é melhor a gente não arriscar. Mas se você pesquisar em grupos, retro games, nas redes sociais, com certeza vai conseguir essa ROM, assim como eu consegui também, né, gente? Agora conta para a gente aí o que você achou muito curioso, né? Valeu a pena ter aproveitado vários conceitos de Sonic 1? Você acha que deveriam ter colocado mais coisas desse protótipo que acabamos de ver? Conta para a gente aí nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, grupos de retro gaming, redes sociais, WhatsApp e tudo mais. E também deixe o seu like ou seu dislike, porque o que importa aqui no nosso canal é você participar. E se possível também, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações caso seja novo aqui no canal e tenha curtido o nosso conteúdo, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!